Caminhão pega fogo na L-115. Homem suspeito de diversos crimes em Alagoas e outros estados é preso e mais um caso da Covid-19 é confirmado entre povos indígenas. Hoje é dia 4 de junho e esse é o Compacta. Compacta. Oferecimento Maceió Shopping. 30 anos fazendo parte da sua família. Um caminhão pegou fogo após uma suposta pane elétrica no motor ontem à noite em um trecho da rodovia L-115 na Serra das Pias, no município de Palmeiras dos Índios, interior de Alagoas. Ninguém ficou ferido. De acordo com o batalhão de polícia rodoviária, o caminhão seguia de bom conselho em Pernambuco para Palmeiras dos Índios quando, num trecho de ladeira, o motorista percebeu que o veículo perdeu o freio, ouviu um barulho grande no motor e depois começou o incêndio. O caminhão foi tomado pelo fogo e sua dianteira ficou completamente destruída. Não há informações sobre o motorista. Um homem identificado como Ricardo Jorge Barbosa da Silva, conhecido como Matuto, foi preso em uma operação conjunta realizada pelas Polícias Civis de Alagoas e Sergipe e pela Polícia Rodoviária Federal. Ele é suspeito em diversos crimes nesses dois estados e também em Pernambuco e pelo uso de identidades falsas. A ação foi realizada ontem e contou também com o apoio da Sessão Especial de Rouba a Bancos da Polícia Alagoana. Alagoas registrou mais um caso positivo da Covid-19 entre indígenas. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Estado agora tem seis pacientes. O governo federal confirmou a morte de um índio nos distritos sanitários especiais indígenas de Alagoas e Sergipe. Essa morte já vinha sendo denunciada há pelo menos um mês pela articulação de povos indígenas do Brasil. A vítima era um índio de 56 anos da etnia Cariri-Chocó e morava numa aldeia em Porto Real do Colégio. Em todo o país já são quase 2 mil casos confirmados, 392 suspeitos e 59 mortes pelo novo coronavírus entre o povo indígena. O Compacta vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias no Factual de segunda a sábado, sempre em duas edições, e também a qualquer momento nas nossas redes sociais. Mande sugestões, fotos e vídeos para o Acta Zap no 996695352. Tchau!